Agora é Frente de Esquerda, PST1 e PSOL. Roberto Robaina tem 46 anos. Nasceu em Porto Alegre. Formado em História, começou sua militância aos 15 anos, liderando as lutas estudantis contra a ditadura militar. Durante 20 anos foi do PT. Entregou seu cargo na direção nacional do partido por não aceitar as alianças com a direita. Roberto fundou o PSOL. Temos trabalhado juntos há 30 anos. Tem sido o principal líder do partido no Rio Grande do Sul. É o nosso candidato a governador. Eu sou Luciana Genro, fecho com o Roberto e peço seu apoio. Queremos mostrar que nada deve parecer impossível de mudar.